Essa é mais uma modinha da internet. Influenciadores digitais aplicam protetor solar apenas em algumas regiões do rosto para deixar algumas áreas bronzeadas, fazendo uma espécie de contorno. Recentemente, essa trend ganhou força nas redes sociais e começou a ser replicada por várias pessoas. Mas a prática é um risco à saúde. O primeiro risco que a gente pode ter é desenvolver um câncer de pele. Porque se eu tenho uma área que está exposta e outra não, a área ali que está exposta porque não tem o protetor solar, ela vai ficar sofrendo mutações ao longo daquele tempo de exposição solar e pode gerar um câncer de pele. O segundo risco que a gente precisa ficar muito atento é as manchas. Porque você concorda que para deixar um contorno, aquela região vai ter que ficar exposta por muito tempo ao sol. Então pode gerar uma mancha, que às vezes até um melasma, que não é fácil de sair. E a última coisa pode gerar queimadura. E reparar um dano na pele pode custar caro. A gente tem que lançar mão de lasers, de cosméticos mais caros, de medicações injetáveis. Não é simples. Queimadura, então, pode gerar até sequelas cicatriciais. Não é de hoje que os especialistas recomendam o uso do protetor solar em abundância. O ideal é que a gente passe pelo menos aí uma colher de sopa de protetor solar na face, um tanto bem razoável, né? E reaplicar a cada três horas. Esse é o ideal. A gente sabe que na correria do dia a dia, às vezes, não é possível. O que eu costumo fazer? Eu passo um protetor solar pela manhã e reaplico também um protetor com base. E eu tenho protetor solar em pó. E durante o dia eu vou reaplicando ali aquele pó, que fica mais fácil. Principalmente para a gente mulher que usa muita maquiagem. Isso vale para todo mundo, independente se você vai se expor ao sol ou não. Vocês sabiam que a luz do computador e a do celular também prejudicam a nossa pele? Essa luz, que são essas ondas, a gente fala até que chama luz azul, né? Ela não causa câncer. Mas a exposição prolongada àquele tipo de luz na pele pode causar manchas. Porque induz o melanócito, que é a célula que produz melanina, a produzir melanina de forma desorganizada, gerando aí lesões de manchas e até melasma. O Rian só foi se preocupar com a pele do rosto depois dos 20 anos, quando já tinha várias manchas. Antes de trabalhar como dermatologista, eu tinha a pele manchada. Minha pele era muito escura, porque eu pegava muito sol. Então tinha várias manchinhas de sol, né? Que eles chamam de melanócitos, solares. Então tinha muitos espalhados pelo rosto. Mas cuidando, utilizando a skincare certa, indicada pelo dermatologista, foi melhorar no clariano. E agora, passar o produto, muito mesmo, é uma rotina. Todos os dias a gente tem que passar. É um cuidado de domingo a domingo, porque mesmo em casa, como os dermatologistas dizem, a gente ainda está exposto aos raios ultravioletas, né? No mercado, há uma infinidade de protetores solares. E aí muita gente fica na dúvida de qual escolher. O primeiro e mais importante passo é consultar um especialista, que vai identificar o seu tipo de pele. E aí sim, você vai poder optar por um produto que atenda às suas necessidades. Nos próprios rótulos, vem escrito, é feito para pele oleosa ou anti-oleosidade. Se é uma paciente mais idosa, que tem aquela pele menopausada ou pele seca, já tem protetores solares com fatores antioxidantes, né? E o que eu acho muito importante é saber se aquele protetor protege contra a luz visível, que é aquela luz que você põe o celular aqui, a luz da televisão, a luz do tablet. A modinha ou a trend que tem que bombar nas redes sociais é a de proteção total do rosto. Quem foi feito para fazer contorno não foi o sol, foi a maquiagem. É fácil de utilizar e muito rápido para tirar. Lavou, pronto. A gente tem que ter muito cuidado com as crianças, porque é uma mente fresca que assiste aquilo ali, elas tomam aquilo como verdade e elas reproduzem. E tem muita receita caseira na internet que é muito prejudicial. Tchau. 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 Tchau.